Sorana Audi Semi-Novos, aqui na Pedrosa de Moraes. Onde você vai comprar o seu Audi Semi-Novo? Primeiro que eu falo que nem é semi-novo, é praticamente novo. Praticamente novo. E aqui a pessoa vai encontrar o maior estoque Audi Semi-Novo do Brasil. Não precisa rodar. Você está procurando o seu Audi Semi-Novo, vem pra cá. A4 eu tenho, de R$ 95.000 a R$ 2.000. Eu não tenho um só. Tenho dois de cada ano, três de cada ano. Diversas cores. Tenho A6, tenho A8. O A3 também é o que você tem. A3 eu tenho uns 15 estoques. Turbo, automático, aspirado. De R$ 97.000 a R$ 99.000 eu tenho todos. E todos os carros com procedência, revisados e com garantia. E muito importante, esse final de semana aqui, nossos carros já estão com garantia qualified. Um ano de garantia. É demais, né? Onde é examinado R$ 120.000 do carro. Eu sempre brinco que aqui não são semi-novos não esses carros. Realmente estão praticamente zero. Porque é realmente impecável o trabalho que eles têm pra oferecer o melhor. Você vê agora a parte de outras marcas que vocês também têm. Eu tenho multimarcas importadas também. Eu tenho Honda Civic, automático e mecânico. Tenho Explorer, automático. A Explorer está linda também. Tenho a Dodge RT, V8 automática. Tenho o carro importante que você quiser. Tenho o Omega CD também, R$ 99.000. E vocês também têm um giro muito rápido. Porque realmente, final de semana, quem procura o seu Audi semi-novo, encontra aqui muita oferta. Forma de financiamento em até quantos meses? 20% de entrada, receita até 36 vezes, com ótimas taxas de juros. Se você tiver uma taxa boa no seu banco, vem pra cá que eu vou tentar melhorar também. Além disso, você vai trazer o seu carro com um pote de pagamento. Não importa. Vou avaliar bem o seu carro na troca, tá? Porque eles querem vender, não é isso, Douglas? Exatamente, quero vender. E aqui, gente, é de segunda a sexta, das 9h às 20h. Sábado, das 9h às 18h. Domingo, das 10h às 14h. A Vina Pedrosa de Moraes, 1552. E o telefone? 3097-0002. Deixa eu falar, hein? Muito importante. Usado com nota fiscal. E, ó, vamos falar a verdade, aqui é aberto até as 20h, mas se você quiser conhecer o carro, só pode chegar umas 8h15. Liga pro Douglas. Vai fazer o atendimento VIP que você merece, certo? Exatamente, é com nós mesmo, vem pra cá. É aqui, Semi Novos, áudio toda linha pra você.